Olá, amados irmãos, aqui é Carlos, bispo do canal Plutaco, e o evento pode acontecer a qualquer momento. Hoje trarei grandes informações a vocês sobre como se dará este evento, mas eu digo que o grande evento já está acontecendo de uma forma gradual, aos poucos, mas, de um tempo para cá, está se acelerando cada vez mais. E nós comparamos e avaliamos através dos sinais que acontecem de todas as formas em nosso planeta. A verdade, esta luz está chegando cada vez mais de forma avassaladora. E o que eu digo a vocês é a queda dos escuros, da cabala escura, a queda dos iluminati, a queda dos malfeitores que escravizaram e aprisionaram a humanidade, que praticam mal o planeta Terra, a mãe natureza, entre tantas coisas. O tempo deles está acabando, e eles não têm por onde fugir. As informações que eu vou trazer hoje vão falar sobre isso. Eles não têm como pegar uma nave e ir embora, eles não têm como fazer bunkers e se esconderem, porque o evento está acontecendo com uma compressão de cima e embaixo, para se totalizar aqui na superfície da Terra. Entendam que eles estão desesperados, porque não sabem mais o que fazer. Eu passei um vídeo, uma prova para vocês, que corrobora com as informações que a gente vem passando, foi um vídeo com o título Quer dizer, amados irmãos, que os escuros, que esses irmãos não benevolentes, não conseguirão nem se esconder nos planos astral inferiores. E é por isso que eles estão em desespero, em inconformidade, e muitos estão se entregando já. Muitos já estão sendo levados, nesse momento que nós estamos falando aqui agora, para outros lugares. Não há mais como eles se esconderem. Isso é uma coisa boa. Mas, por enquanto, ainda assim, eles relutam. E estão dando as suas últimas cartadas, porque o evento pode acontecer a qualquer momento. E já está acontecendo. Eles não conseguem sobreviver no planeta com uma vibração mais alta, de luz, de ondas de luz que estamos recebendo do Sol central, de Alcione. Entendam, amados irmãos, a cada 26, leva 26 mil anos para o nosso Sol orbitar, dar uma volta completa em torno de Alcione. E, neste momento, a Terra está adentrando a uma posição mais próxima ao coração da galáxia, onde as energias são sutis. Então, nós saímos da era da noite galáctica, da era da escuridão, e estamos adentrando, agora, a era de luz da galáxia. O Sol, nosso sistema solar, está em uma posição onde nós estamos alinhados com o centro da galáxia e recebendo essas fortíssimas ondas de energia. Por isso, nós também cruzamos com outro sistema solar binário do nosso Sol, cruzamos com outros planetas, como Nibiru, planeta X. E é por isso que tudo isso se culmina com este grande evento que está acontecendo, um grande evento de limpeza cósmica, que acontece, inclusive, individual, porque também somos poeira das estrelas, somos elementos cósmicos. Entendam, meus queridos, como eles não têm mais o que fazer e o evento está prestes a acontecer, o ápice do grande evento, nós temos que ter muita atenção sobre essas questões, porque eles tentam nos influenciar. Quer dizer, o que eles fazem em si? Por exemplo, nós despertamos, as pessoas despertam, estão buscando melhores atitudes, pensamentos, comportamento, entre outras coisas. Estão buscando estudar cada vez mais sobre os mistérios do universo, sobre temas que antes não tinham interesse. Só que eles vêm tentando confundir algumas pessoas, a acreditar em seres, como eu já disse em outros vídeos, pequenos deuses, deuses que povos antigos adoravam, entre outras coisas. E isto nos tira o foco, quando a pessoa entra nessas crenças, tira o foco de acreditar diretamente ao Pai Criador, como Cristo ensinou. Querem endeusar, querem adorar falsos deuses ao invés de adorar o nosso Pai Criador. Isso é uma forma. Outra forma também de eles fazerem com que as pessoas entrem em uma energia de baixa vibração, que as pessoas se irritem, tenham raiva e tenham mal-estares. Uma outra coisa é a egrégora política que foi implantada aqui no Brasil. E não só no Brasil também, né? Então, quando a pessoa fica falando de política, acaba discutindo uma com a outra, e ir se irritando, passando mal. Isso não é positivo. Eu falo para vocês. Eu coloquei um vídeo agora, o último vídeo do canal Plutaco, sobre peço ajuda urgente, né? E coloquei uma capa com uma imagem do carnaval e tudo mais. Eu não falei de política, não falei nada de política, na verdade, né? Mas isto atingiu num gatilho mental as pessoas que nos comentários tiveram discussões. E daí eu fui lá, respondi, não respondi todos ainda, mas para não entrarem nesta egrégora negativa da política, porque não faz bem. Isto são as armas dos negativos. E muitas pessoas estão aprisionadas nessa egrégora política, e ficam discutindo com seus parentes, com seus amigos, com pessoas pela internet desconhecidas, certo? Saiam disso. Isso é um aprisionamento mental. Isso daí é algo que foi construído pelos negativos. Se eu for falar resumidamente sobre política, eu digo o seguinte, amados, há décadas, todos os partidos, infelizmente, agiram contra o brasileiro, contra a sua nação. Todos os partidos, há décadas e décadas atrás. Na verdade, eu não sei quando realmente, desde que eu estou vivo, aqui nessa existência, quando realmente o Brasil não teve algum tipo de recorrupção ou o brasileiro foi ajudado. Então, não queira defender lá dos políticos desse ou daquele, não adianta ficar discutindo com isso. Quando o Brasil começar a andar, quando o brasileiro ganhar mais, quando o brasileiro tiver mais igualdade social, enquanto, quando não tiver fome em regiões do Brasil, como eu falei outro dia para vocês, lá no Ceará, lá no Ceaonde, onde tem seca, e famílias não tem o que comer, não tem o que beber, não tem água para beber. Entendeu? Isso em várias regiões do Brasil, quando não tiver mais isso, daí vocês podem falar, opa, o Brasil está bem. Enquanto tiver desigualdade social, não adianta. Não entremos em egrégua política, não entremos em discussões, preservem-se sobre essas questões, busquem outros tipos de diálogos, busquem outros tipos de temas para poder compartilhar algo, coisas construtivas, edificantes, porque daí você vai sair dessa egrégua e vai entrar numa egrégua mais amorosa, de luz realmente. Então, entendam, o mal, eles agem de algumas formas para poder corromper a vibração, a mentalidade das pessoas. prestem atenção nisso. Eu não vou ficar dizendo tudo que os escuros fazem aqui neste vídeo, senão eu fico aqui até amanhã. Mas há vários tipos de armas que eles utilizam para poder abaixar sua vibração, distrair você realmente do caminho da luz, do caminho do seu próprio crescimento, da sua ascensão, da sua expansão de consciência, há muitas formas. Por exemplo, tem canais no YouTube aí, como eu já disse, que falam mal dos mestres ascensos, de Ashtar, de Cristo, de Maria. Tem canais e textos por aí que falam bem de Lúcifer, que nunca apareceu para ninguém, nunca escreveu um texto construtivo para ninguém, entendeu? Nunca. E daí você vê a ponta dos poderosos, do Illuminati, essas coisas. Eles são o quê? Luciferianos. Eles adoram esses deuses, falsos deuses, e vendem suas almas. Adorando este que nós estamos falando agora. Agora, ele apareceu alguma vez aqui na história para ajudar a humanidade, como Cristo fez e ainda foi crucificado por estes que adoram outros seres? Cristo veio aqui e nos deu os ensinamentos preciosos para nosso crescimento, distinguindo o bem e do mal, nos mostrando o caminho e a verdade. Então, não adianta querer adorar esses outros seres, não. Então, mas tem pessoas que despertam e acabam começando a ler texto e compartilhando. Agora há pouco, eu vi no meu Facebook, na linha do tempo, de uma pessoa que eu estou aceitando pessoas para serem minhas amigas, meus amigos, e eu vi uma pessoa compartilhando alguém, idolatrando. Lúcifer. Ah, já fiz um comentário lá. Falei... Não é isso. Não é assim, né? Só que há pessoas negativas, são influenciadas pelo mal, constroem esses tipos de textos. Ah, porque o significado é não sei o que da manhã, portador da luz. Que portador da luz? O que, rapaz? Nunca ajudou em nada a humanidade, só corrompeu a mente dos seres humanos. Quem adora estes são os satanistas que fazem rituais malignos. Esses que adoram este. Entendeu? E vocês querem ainda seguir porque tem uma tradução que é isso e aquilo? Que é isso? Então é assim que eles utilizam. Só que eu digo a vocês, agora eu digo não a vocês que estão me ouvindo, mas eu digo aos manipuladores da humanidade que também estão me ouvindo aqui porque eles me ouvem. Assistem meus vídeos, me ouvem aqui agora nos planos extrafísicos. Vocês estão caindo. Vocês não têm mais tempo aqui na humanidade, na Terra, no planeta Terra. Então se entreguem logo ou comecem a trabalhar para a luz, comecem a praticar o bem, comecem a distribuir suas riquezas materiais para toda a humanidade, principalmente para quem tem fome, tem sede, precisa se curar das doenças e não é tratados. Eu digo para os líderes mundiais que não ajudam todos os países que precisam e querem só ajudar o seu próprio. Eu digo para todos os manipuladores, chegou a hora de mudar, o tempo está acabando. O evento vai acontecer a qualquer momento e vocês não vão conseguir fugir daqui, vocês vão ter que enfrentá-lo. Entendeu? Então agora chegou a hora. Isso é uma afirmação. Seu tempo está acabando. Mudem agora. Então, amados irmãos, é isso que eu digo a eles. É isso que eu digo a eles porque eu tenho coragem. Eu tenho amor e eu tenho luz. Eu sou protegido e eu me protejo também com os meus pensamentos, com as minhas atitudes e com a minha vibração que eu mantenho elevada sempre para não ser atingido por eles. Vocês não devem ter medo jamais por nada na sua vida. Porque vocês sempre estarão se autoprotegendo quando mantiverem sua egrégora mais elevada. porque eles não conseguem atingir, porque eles estão lá embaixo de vibração. Então, amados irmãos, compreendam. Não se deixem levar por essas confusões que eles tentam colocar na vida das pessoas. Procurem serem fortes. Vou passar o texto agora para vocês verem informações importantes e como se culminará, como se dará esse grande evento e também como eles não conseguem mais escapar da verdade que chega agora e chegará cada vez mais. Amo vocês, curtam o vídeo até o final. Muitas bênçãos. Olá, amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Plutarco e vamos direto para as informações. A onda galáctica do amor e a prisão em massa da cabala escura, o evento pode acontecer a qualquer momento. No centro da nossa galáxia, existe uma enorme estrela dupla, a fonte de luz e vida para esta galáxia, a deusa galáctica, o pleroma, o sol central galáctico, que respira e pulsa num ritmo regular, onde cada batimento cardíaco leva 26 mil anos para se completar. Toda vez que o coração galáctico bate, o centro galáctico envia uma onda de partículas, físicas e não físicas, altamente carregadas por toda a galáxia. Este batimento cardíaco galáctico produz o arrasto, que causa precessão do eixo da Terra, para se alinhar com o ciclo de 26 mil anos. Estamos nos aproximando de uma onda galáctica, que culminará no vento. Pulsos galácticos anteriores foram bastante intensos. Todos estão esperando que o atual pulso galáctico que está chegando seja bastante intenso. Na realidade, existem poderosas forças da luz presentes em nosso sistema solar para garantir que o processo seja muito mais harmonioso desta vez. Mesmo assim, haverá ainda muita intensidade emocional com o comportamento das pessoas e algum aumento na atividade tectônica do planeta. Entretanto, o principal aspecto deste pulso galáctico será uma onda de amor cósmico. Esta energia do amor é a base da realidade cósmica universal que agora está atingindo nossas costas. Esta energia tem proporções galácticas e não pode ser interrompida pela cabal, não importando o que tentem fazer. O amor é o coração da criação. Essa energia irá limpar completamente a anomalia primária e a entidade polvo plasmática ao redor da Terra que foi chamada de Yaldabaoth nos ensinamentos gnósticos. Mitos gnósticos afirmam claramente que Yaldabaoth estava escondido na espessa nuvem do plano plasmático. A energia plerômica do amor galáctico irá dissolver todos os falsos ensinamentos dos arcontes. Na medida em que nos aproximamos do evento essas energias irão desencadear ainda mais as reações humanas reprimidas. Por isso é de extrema importância que as pessoas aprendam a debater de forma construtiva e parem de atacar umas às outras. É importante compreender que o evento é uma interação ativa entre a nossa consciência global e o centro galáctico e que as energias galácticas estão vindo para nós com base em nossa capacidade de recebê-las. É por isso que é tão importante para muitas pessoas despertarem o mais rapidamente possível. Também é muito bom estabelecer uma conexão pessoal com o centro galáctico em suas meditações. Se as energias que estiverem fluindo através de vocês forem muito fortes poderão se comunicar com o centro galáctico para modulá-las diminuindo sua intensidade. Nossa comunicação ativa com o pleroma e com o centro galáctico está criando um ciclo de retroalimentação que irá acionar o evento quando for a hora certa. O evento O rompimento por compressão O superfície do planeta Terra está sendo compreensada como um sanduíche. Os membros da confederação galáctica estão avançando dos céus de cima para baixo em direção à superfície do planeta. E os membros da resistência e de agarta se movendo e avançando do subterrâneo em direção à superfície do planeta. O superfície está subjacente à pressão da luz e as forças da escuridão da cabal e luminati não tem mais nenhum lugar para se esconder. Eles não podem escapar via buracos de minhoca portões estelares ou câmaras de teleportação para o espaço. Eles não podem usar veículos espaciais de qualquer oficialidade ou programas espaciais secretos. Eles não podem cavar buracos ou banquês nas profundezas do subterrâneo e se esconderem lá. Eles nem mesmo podem se esconder nos planos astrais e inferiores. O processo de compressão que está em andamento quer dizer que a luz vai expor tudo o que está escondido coletivamente e individualmente. Assim que a luz de cima se encontrar com a luz de baixo exatamente na superfície do planeta este será o momento da compressão. Esse acontecimento é chamado de o evento. O evento inclui porém não se restringe apenas a prisão em massa da cabal. Preferencialmente é um gatilho evento multidimensional que dará início ao processo de entrada da tão aguardada era dourada. Com a escuridão removida a humanidade terá a chance de cocriar o seu próprio futuro. fonte 2012 portal ponto blogspot.com Se gostou do vídeo deixe seu like e compartilhe muitas bençãos e até a próxima. Vitória da Luz de Luz de Luz de Luz de Luz de Luz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL